Oração para negar o mal Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece em o bem quando se pensa no bem e surge o mal quando nele se pensa. Muito obrigado. Olá, como está? Cada vez melhor, não é mesmo? Que alegria poder estar aqui novamente para estudarmos no canal do YouTube Aprenda a Prosperar através da Associação da Prosperidade da Seiiti Anoia do Brasil. E com muita alegria, hoje, vamos falar de um assunto que está assim alta. Por que muitas pessoas desistem dos seus sonhos? Por que nós desistimos do nosso propósito de vida? Isso é muito sério, não é mesmo? Mas, através desse livro maravilhoso, Você é Dono de Potencialidade Infinita, A pessoa, o preletor, o autor dessa compilação foi o nosso querido Camino Kusumoto, que acompanhava o nosso mestre através das palestras. Ele acompanhava e ele foi, então, fazendo alguns apanhados e aí ele teve a ideia de compilar através de toda a coleção da verdade, na verdade da vida, né? E colocou aqui para a gente, bem explicadinho, bem resumidinho, né? Por quê? Porque muitas vezes nós perdemos a verdadeira alegria de viver. E como esse assunto, hoje, fala sobre desistir do próprio propósito de vida, Aqui, no prefácio, o professor Camino Kusumoto explica que ele mesmo, antes de tudo isso, ele acreditava que este mundo era um mundo que era um lugar onde os fracos ficavam à mercê dos fortes. Ou seja, tratava-se somente da lei da própria sobrevivência. Mas, aos poucos, ele, quando inseriu a leitura na vida dele, ele foi descobrindo que, na realidade, não era aquilo, não. Por quê? Porque, pós-guerra, ele, muito triste, até em depressão, pensou até de não querer mais a sua própria vida. Olha como que isso é sério, né? E hoje, nos deparamos com muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Que já não valoriza mais a sua própria vida. Isso é, assim, bastante importante estudarmos a respeito disso, porque, com certeza, eu, alguém, você, né? Tem alguém na família que deve estar passando por essa mesma situação. Aí, quando ele começou a fazer a leitura, né, dos livros, né? Aí ele teve e retornou à vontade de viver. Ele teve a liberdade, né, de ter esse ensinamento. E, quando ele fez isso, ele teve a ideia, então, de compilar, através da verdade da vida, os assuntos que despertou, então, ele. Tá? Então, nesse livro, se você não está com o livro aí, por favor, vai até a sua biblioteca, seja lá na sua estante, porque hoje, esse livro, assim, o assunto, ele dedica de muita profundidade, porque nós estamos falando aqui sobre o propósito de vida. Então, eu escolhi algumas páginas, ela não tem uma sequência, então, eu gostaria que você acompanhasse aí, né, de acordo com as páginas que nós vamos estudar, tá bom? E eu inicio aqui, nosso estudo, através da página 91. E nessa página, ela fala sobre alguns tropeços da nossa vida, fala sobre alguns fracassos que a gente se depara, né, na nossa vida. Então, eu vou ler aqui para vocês, ó. Em tudo existe a força para progredir infinitamente. Este mundo é sustentado e movido por uma força que visa ao progresso infinito. Então, todo mundo deseja prosperar, todo mundo deseja progredir na vida. Por isso mesmo, quando ocorre, né, ou seja, de vez em quando, fatos desfavoráveis e incidentes destrutivos, o mundo faz desses acontecimentos oportunidades para o avanço. Então, nós, na Sei Tionoye, sabemos que não existe tropeços, né, não existe fracassos. Quando algo não dá certo, a gente entende que aquilo eu posso fazer melhor ainda, né. Então, é uma oportunidade de evolução. É uma oportunidade para que eu possa estar fazendo algo, né, e dar o meu melhor. E por que que a gente desiste? Por que que a gente se depara com alguma dificuldade e, de repente, você desanima? Justamente porque nós, né, temos medo do novo. Ah, eu nunca fiz. Ah, não é a minha praia. Aí, com aquela insegurança, né, você se acomoda. Porque você, tantas coisas que você já fez, através dos seus erros do passado, aí você tem aquela crença errada de que é incapaz. E muitas vezes, a gente quer fazer, colocar num projeto de vida, colocar num planejamento, né, alguma coisa que você deseja tanto. E o que que acontece? Acontece que a gente quer o resultado muito rápido. Estamos na geração do instantâneo. É isso que eu quero e já quer resultado, né. Então, o que que a gente precisa apreciar? Apreciar a dar valor às coisas que a gente tem agora, né. Não importa se não está da maneira que você deseja, mas colocar gratidão naquelas coisas que você já conseguiu, que você já possuiu. E no canto evocativo, né, que a gente faz, que antecede todas as nossas atividades, nós colocamos lá no canto evocativo assim, ó, as minhas obras não sou eu quem as realizo, é Deus através de mim. E quando a gente coloca Deus na frente, tudo vai sendo orientado, vai sendo iluminado, tá. E aqui, para dar sequência, na página 113, diz assim, para ter domínio sobre o ambiente. O ambiente aqui, vamos designar que seja o ambiente da família, o ambiente do local de trabalho, ou mesmo o ambiente de relacionamento. Quando a gente se depara com alguma coisa que a gente vê que não consegue resolver, que não está na nossa alçada, o que que a gente faz? A gente foge, a gente se rende, né. Então, nós não devemos agir dessa forma. Porque se você pensar, que quando uma pessoa, ela está desorientada, quando ela está perdida, ela fica procurando várias coisas, né. É igual uma pessoa que, muitas vezes, está desorientada espiritualmente, ou às vezes ela não tem uma religião adequada, ou que ainda não se encontrou, ela vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, até então ela se deparar com algo que satisfaz a alma dela, não é mesmo? Então, mas muitas vezes, quando a gente está mais centrado, né, quando a gente sabe o que quer, a gente não fica perdendo tempo indo aqui e ali, tá. Então, essas pessoas que, às vezes, ficam correndo para lá, ora para cá, o que que ela está fazendo? Ela está perdendo tempo, ela está perdendo energia, e às vezes a gente não consegue entender, né, por que que eu estou agindo dessa forma? Então, faça aí uma pergunta para você. Qual pensamento você tem a respeito de si próprio? Olha que bacana, né, é para você fazer uma análise. Você se sente confortável para dizer, não, eu sou uma pessoa confiante, não, eu sou uma pessoa honesta, por quê? Não só no pensamento, mas na atitude. Eu sou uma pessoa que tem ética, né, as pessoas me respeitam. Então, quando a gente já tem essa postura, esse pensamento, a gente não age como um perdedor, a gente não age como um escravo, porque muitas vezes a gente fala, eu sou, assim, incapaz de executar determinada tarefa. Aí, como você não se sente capaz, você se sente o quê? Escravo daquilo. E toda vez que necessita, ou toca naquele assunto, ou precisa daquilo, você se sente um perdedor. E o que a gente tem que fazer? Na Sei Tchunoye, nós contemplamos a imagem verdadeira. O que é a imagem verdadeira? É aquilo que nós já recebemos da criação de Deus. Porque quando ele criou o homem, ele criou tudo perfeito, ele criou tudo saudável, né? Criou nós muito inteligente, amoroso, tá? E quando a gente tem esse pensamento, nos traz uma alegria, nos transforma, transforma qualquer ambiente, né? Então, a gente sugere que tudo isso seja o pensamento, né? Daquele que está estudando a Sei Tchunoye, daquele que já sabe que seu aspecto é perfeito e que esse é o seu aspecto desejado. É do Filho de Deus, maravilhoso e capaz. Não é isso? Então, aqui, ó. Todos nós vivemos em um ambiente agindo e reagindo dentro dele. O importante não é o meio em que vivemos, e sim a maneira como reagimos a fatos e coisas com que lidamos. Qualquer que seja o ambiente em que vivemos, se o considerarmos como uma escola, né? Para a nossa educação espiritual e assimilarmos ao máximo as lições que nos são dadas, seremos donos da situação. Olha que legal! Então, mas se ficarmos à mercê do ambiente, seremos escravos dele. Então, como dominar o ambiente? Achando que aquilo que está ao meu redor naquele momento é o melhor ambiente. É o ambiente desejado para que eu possa prosperar, para que eu possa manifestar o Filho de Deus com as pessoas ao meu redor, com aquele local e com aquele ambiente. E voltando um pouquinho, lá no comecinho, na página 23, fala sobre essa capacidade de resolver problemas, porque isso já é latente no ser humano. E muitas vezes, a gente não se dá a oportunidade dessa descoberta, a descoberta do novo eu, né? Então, a gente tem que ter clareza do que quer, através dos nossos sonhos, nossos projetos, que é diferente do quê? Das fantasias. Fantasia é aquilo que você fica sonhando e nunca realiza, e ainda acha que aquilo lá é uma utopia, né? Agora, sonhos e projetos são aquilo que você já planeja, aquilo que você tem clareza, no fundo da sua alma. Por quê? O ser humano, ele não é um ser minúsculo, que fica lá, que está aqui na Terra. Pelo contrário, nós somos a criação maior de Deus, com alegria, com possibilidades, né? Então, vamos aqui, ó. Conscientizar-se de que o ser humano é a mais perfeita entre todas as manifestações da vida, e que a fonte da vida é a força misteriosa que preenche o universo. Esse é o objetivo supremo e final da jornada dessa vida. Ou seja, nós temos esse objetivo, tá? Esse desejo. E muitos são os que compreenderam essa verdade, com superficial inteligência cerebral. Mas são poucos os que conhecem nas camadas mais profundas do subconsciente. E, terminando aqui, ó, fala assim, ó, enquanto não se conscientizar de que a sua essência é a natureza divina, né? harmoniosa e perfeita desde o princípio, as pessoas não poderão ser verdadeiramente, verdadeiramente felizes. Então, nós temos a missão já recebida de Deus. Nós devemos nos esforçar para cumprir com todo o fervor. Abandonar aquela coisa de carência, né? Que o mundo, na verdade, ele espera o surgimento de pessoas. Como você, com aquele senso de missão, né? Por quê? Porque todos nós desejamos progredir. Quem que não deseja progredir, né? Então, nós desejamos, mas muitas vezes agimos erroneamente. E, para isso, nós devemos saber que não é só a minha vontade. Lembra lá do canto evocativo? As minhas obras não sou eu quem as realiza. é Deus através de mim. Então, se eu sou o canal, o que eu estou fazendo? Né? Então, Deus quer que a gente represente Ele aqui na Terra. Então, aqui na página 190, lá no finalzinho, hoje, a gente vai ficar indo e vindo, né? Passeando aqui no livro para que a gente possa esmiuçar isso aí, tá? Então, viver conforme a vontade de Deus. O que que é isso? Isso significa que quando a gente vive através da vontade de Deus, a autoconfiança, ela já existe. O esforço, ela já vem, tá? Então, como Deus age dentro de mim? Aqui, ó. Quando afirmo que devemos confiar em Deus, não quero dizer que devemos deixar de nos esforçar e esperar que Deus trabalhe por nós. devemos atingir um estado em que esforço seja feito espontaneamente, sem a intenção de fazê-lo e no qual os problemas se solucionem sem que tensionamos solucioná-los, que seja feito naturalmente, né? Em estado agradável, como se a melodia da criação divina estivesse sempre tocada através de nós. E pra completar essa frase, aqui no finalzinho do parágrafo, diz assim, ó. Se fôssemos salvos pela força, nossa própria força, né? Ou através da nossa própria oração, o mérito seria a força do ego, né? Mas, se atingirmos um estado em que espontaneamente oramos, glorificando a Deus e agradecendo a bênção de já estarmos salvos, não estaremos mais agindo com a força do ego. Olha que máxima, né? Isso significa que quando a gente ora, a gente pede a Deus, Deus, revelai-me a sua vontade. Deus, desce a mim e me orienta. Porque todos nós, dentro de nós, nós temos um redorbatório de força infinita. e para exteriorizar tudo isso, você fala assim, Senhor, me indique o que eu preciso fazer hoje. E vai, vai lá na frente, vai fazendo tudo conforme a sua intuição, porque você já fez a oração e Deus conversa com a gente através desses momentos, né? Então, como que a gente pode corrigir algumas falhas com relação aos nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes. Vamos seguir aqui no meio do livro, na página 101, que diz assim, ó, todo problema tem solução. Quando surgirem problemas na vida, meu Deus, o que eu posso fazer? Você lembra que quando o aluno vai fazer uma prova, ele está muito nervoso, ele esquece a questão. Por que ele esquece a questão? Ele estudou, né? Ele fez tudo que tinha que ser feito. Foi a aula, estudou, mas chega na hora ele fica o quê? Inseguro, preocupado, né? Então, ele precisa o quê? Serenar a mente, porque quando a gente serenamente, a boa solução aparece. É como se eu girasse uma chave e aquela chave desse a resposta. Então, aí pergunta assim, Deus, Deus já está aqui comigo, Ele é imparcial, né? Porque muitas vezes a gente quer, quer, quer um desejo, quer que aquilo aconteça, a gente escreve no papel um desejo, a gente escreve até como objetivo, né? Mas, a gente esquece que o mais importante disso tudo não é o objetivo final. O objetivo final é uma consequência da minha trajetória. Então, se Deus é imparcial, Ele não me protege só e protege a todos, Ele orienta e orienta a todos, né? Nessa trajetória, eu preciso representar Deus através, né? Do nosso amor, através dos nossos gestos, do nosso trabalho. E quando se deparar com algum problema, entrega na mão de Deus, ó Deus, você não é o meu sócio majoritário, então, faz fluir a sabedoria e vai lá, faz a meditação Shinsokan, né? Flui, flui, e vai fluir toda a sabedoria de Deus. O que que vai acontecer? A solução vem e vem com tudo, com resposta, com até a gente vai conseguir atrair as soluções a nosso favor, tá? Então, isso é a misericórdia de Deus, é a misericórdia divina. E quando a gente fala, por que nós desanimamos, desistimos da nossa missão, desistimos do nosso propósito, o que que é o propósito de vida? A gente diz assim que o propósito é aquele que faz você acordar toda manhã. O que que faz você acordar toda manhã? Se eu te convidar aqui para ir para um lugar bem gostoso, no campo, né? Para a gente curtir lá a natureza, ah, vamos acordar cinco da manhã. Você vai acordar com muita disposição, né? Agora, por que que no dia do seu trabalho você acorda desanimado? Porque você não colocou ali a sua missão divina, que você é representante de Deus. Então, é uma missão, não é uma questão de objetivo e meta, não, é uma coisa assim, muito maior, muito mais profunda, tá? Aí até a gente pergunta assim, nossa, que lição eu não estou aprendendo que eu estou aí nessa mesmice, ah, que eu estou nesse desânimo, né? Então, essas experiências dolorosas, que às vezes a gente fala, né, eles estão nos ensinando alguma coisa. E esse ensinamento, essa lição é linda, por quê? Porque a gente não pode se sentir diminuído, a gente não pode subtrair uma coisa que a gente já fez, a gente tem que validar, a gente tem que somar, né? Toda conquista, ele tem um esforço, então, eu entendi que aquele esforço dedicado não é o adequado, então, aprendendo com isso, eu, através do meu esforço, o que eu vou fazer? Algo melhor, porque como Deus faria? Ele daria o melhor dele, não é? E ainda fala assim que a nossa mente é como se fosse um espelho, e como que é esse espelho? O que ele está refletindo, né? Será que ele está refletindo alguma coisa muito triste? Será que é alguma decepção? Será que é algo que eu não estou conseguindo fazer e estou decepcionado, né? Porque se eu tiver com o meu pensamento, com a minha mente triste, eu tenho que entender que não pode haver tristeza na alma, porque a nossa alma é o nosso santuário, né? Então, nós precisamos preencher de alegria, preencher o coração só de coisas boas para vencer os obstáculos. Tem um caso, um caso não, isso é, se você olhar, né? Eu achei até interessante. O mel da abelha, né? Ela, quando você coloca um pouquinho de água e põe no copo e dá uma mexidinha, né? Logo, logo, ele começa a aparecer um desenhinho do favo de mel. Alguém já viu? Fica aquelas colmeias. Por que que, você vê, ele é um líquido, né? Chega a ser um líquido, depois que você põe um pouquinho d'água, e ele volta através da memória do DNA, que é o quê? Aquele favo de mel, aquela colmeia, aquele desenho, aonde ele, é que, no caso, a gente chama de essência. E todos nós temos a nossa essência verdadeira de filho de Deus. A essência do filho de Deus é aquele que não desiste, é aquele que já sabe que é possuidor de capacidade infinita. Então, sabemos que, aqui nesse livro, nós podemos analisar todas as coisas do ponto de vista de Deus. Colocar ele como nosso mentor, né? Porque, muitas vezes, a gente, com o ego, a gente vai assim, o que? Ah, meus conhecimentos, eu sou engenheiro, eu sou dentista, é assim que eu aprendi, mas, muitas vezes, você atendendo uma pessoa, você não sabe o que está passando com aquela pessoa, né? O que que, é, fez com que ela me procurasse, às vezes, um dentista, ele não veio só para cuidar dos dentes, às vezes, ele veio ali para receber uma atenção, né? Receber é algo que ele não conseguiu durante até a vida toda, que é um carinho, é uma conversa, né? E aqui na página 108, vamos lá, mexer aqui nesse livro, fala que, às vezes, as quedas, né? A queda é uma oportunidade, tá? E aqui diz o senhor, para quem se lamenta por ter sofrido uma queda, tá? No caso, o fracasso, afirmo, a queda é uma oportunidade, se não ocorressem quedas, certamente, o mundo não teria um aspecto tão belo como tem. Olha só o caso do mel, da abelha, né? Que ele retorna na essência, né? Isso é maravilhoso. E dá um exemplo aqui, ó, se as sementes não caíssem na terra, não teríamos safras de cereais, de frutas e etc. Justamente, porque as sementes de arroz, de frutas, caem e elas germinam, e, posteriormente, podemos colher e comer arroz e deliciosas frutas. Ou seja, tudo é natural. O que que é natural? Natural é eu semear, aguardar, germinar e esperar crescer pra depois, então, ir lá e fazer colheita. Mas no começo eu disse lá, muitas vezes a gente tem um projeto de vida, tem lá um planejamento e quer que a coisa aconteça da noite pro dia. Isso não existe. E tem um outro porém ainda, que nós falamos sobre a tríplice adequação. A gente faz um projeto. Ah, eu gostaria, meu desejo, fazer isso. Mas será que é estar no lugar certo? É a pessoa certa? É o momento certo? Essa é a tríplice adequação. Se nesse momento você tiver a sabedoria de entender, você pode dar um passinho pra trás, refazer, né? Que tudo é uma evolução. Você não vai fazer um projeto e vai de fio a fio fazendo tudo. Às vezes vai acontecendo algo, né? Que aquilo vai exigir uma mudança. Assim como fala aqui sobre a semente, né? O solo, ele é fértil, né? E como ele é fértil, ele vai fortalecer e desenvolver. E aqui nesse caso, o que significa o solo? O solo significa Deus, significa o sagrado, significa que você precisa ter fé, acreditar, né? Que aquele empreendimento que você colocou no papel, no seu projeto de vida, ele já é sucesso. Ele já está beneficiando pessoas. Que de repente, se eu coloco ali somente o egoísmo de ter lucratividade, de crescer, de ser só o maior, né? Isso não vai beneficiar as pessoas. O que vai acontecer? Só tende a cair. porque você não está trazendo o conforto para essas pessoas através do seu trabalho. E uma outra coisa muito mais além ainda, que é o quê? A gratidão. Ter sentimento de gratidão. Por quê? Quando a gente escolhe ter sentimento de gratidão por tudo aquilo que a gente está fazendo, por tudo aquilo que já tem, né? O que que acontece? Nós escolhemos o melhor caminho. E quando a gente escolhe o melhor caminho, as possibilidades e as oportunidades, ela vem, porque a lei da atração, ela funciona mesmo que você não acredite. Então, que isso também subliminar, o que que quer dizer isso? Que nós precisamos nos aprofundar, né? E aprimorarmos espiritualmente. Não tem como você viver somente na vida material. Acontece de muitas pessoas que tem todo o dinheiro necessário, tem todos os bens materiais, mas muitas vezes não consegue ter um relacionamento harmonioso, não ter uma família harmoniosa, às vezes não tem nenhuma família esperando ele quando ele retornar do trabalho. Então, para que a gente seja feliz, próspero e tenha aquela vontade de crescer cada vez mais, a gente precisa ter uma vida equilibrada em todos os sentidos. e agora, aproveitando aqui, né? Esse ensejo, no Brasil todo, nós estamos com as matrículas abertas para o New Ciclo da Prosperidade da Seiiti Anoê, no Brasil todo. Então, procure aí na sua localidade, né? Procure também no nosso site, né? Na aba lá de empresários, você vai ver lá, New Ciclo da Prosperidade. Procure, veja que lá, nós podemos ter a oportunidade de fazer os projetos, aprofundar, né? Na espiritualidade, para que a gente realmente encontre a verdadeira prosperidade. Porque a verdadeira prosperidade, ela não está pautada na matéria, ela está pautada justamente, né? E nas relações que nós temos para com as pessoas, para com o ambiente, para com a humanidade, e que esse propósito é o quê? Dar conforto através da sua empresa, através dos seus negócios. Então, por que que às vezes você está aí e não está conseguindo prosperar? Não está conseguindo um resultado desejado? Justamente porque está faltando esse equilíbrio. então, procure aí, né? Na sua região, no site da Seichonoye, tá? Busque se aprimorar também nos seus conhecimentos, tá? Esse é o nosso objetivo. Objetivo de vida, tá? Então, indo ali na página 128, tá? Nós vamos falar o seguinte, nós vamos falar sobre viver o ideal. O viver o ideal, acabou, acabamos de falar sobre a germinar, né? E colher. Então, a sementinha, realmente, ela necessita aquele tempo, né? Nós precisamos ter fé, não ficar lá toda hora, né? Cavucando lá e porque a semente não vai germinar. Toda a vegetação se desenvolve e cresce em direção à luz. Porque nela está presente a energia da vida. E se você para pra pensar, né? Quando nós ficamos em postura vertical pra nossa meditação, né? A meditação Shin Sokan, nós estamos no ideal perfeito. Que aqui fala assim, ó, por quê? Porque cresce em direção à luz. E quando você está naquele momento de contemplar o seu Deus do interior, significa que você conhece toda a sua capacidade infinita. E pra que isso ocorra, nós precisamos obedecer algumas leis. Determinadas leis. E essas leis é o quê? a gratidão. Entender que tudo que acontece na nossa vida tem o lado do crescimento espiritual. Quem ignora isso, ele fica naquele círculo vicioso. E custa evoluir. então a gente fica sabe quando a gente fica dando volta no sopé da montanha? Você fica lá girando, girando, girando e não encontra um caminho pra subir. É a mesma coisa. Então a gente precisa obedecer determinadas leis. E aqui fala assim, que todos os seres vivos enquanto a vida neles permanece ali, tende a crescer e desenvolver. Tem um ditado que fala assim, se você ainda está vivo nesse mundo terreno, não importa a sua idade, é porque você ainda tem uma missão a cumprir. Não importa se é a sua presença, se é o seu sorriso, se é a sua companhia, se é... Não importa. Se você hoje ainda está aqui entre nós, é porque você ainda tem uma missão. Não pode ignorar, tá? Por quê? Muitas vezes a gente fica só naquela vidinha, pequenininha, esperando as coisas acontecerem, né? Então a gente não pode ignorar, tá? Essas leis, que é o quê? Desenvolvimento da nossa capacidade infinita. Não fica dando volta à toa, né? Nosso pé da montanha, tá bom? E o que que é a essência da nossa vida? É o amor. você tem dedicado amor às suas coisas, né? Ao seu redor, aos seus vizinhos. Muitas vezes você fecha a porta, não quer ver ninguém, e às vezes o seu próprio vizinho tá ali precisando de alguém que possa tá ali dando um auxílio, né? E às vezes a gente com o nosso ego, às vezes com a nossa soberba, a gente se acha mais importante que o outro. E nós entendemos que na essência da vida, além de ser o amor, também é vivificar o outro. Vivificar o outro significa amor mútuo. Eu e o outro somos um. Eu sou igual. Eu não sou superior. Ele não é inferior. Existe aquela lei de das e receberás. É a mesma coisa. Não é porque eu dou que eu sou mais importante ou porque eu posso. Não. quem recebe também está proporcionando para que o outro doe. Como é que eu vou doar se não tem o outro para receber? Sabe que a gente quando coloca em prática esse amor mútuo, nós estamos então abrindo caminhos para que a nossa vida seja mais iluminada. Na Bíblia diz assim que Moisés ele só desejava cuidar apenas da família dele. Mas ele não conseguia manifestar força infinita. Por quê? Porque quando ele resolveu ter aquele senso de missão, aí sim ele conseguiu salvar o povo judeu. Não é verdade? Então a gente não pode querer só a nossa felicidade, a felicidade própria, só da família. a gente tem que desejar para toda a humanidade. A gente fala assim que a gente tem níveis neurológicos de comportamento e às vezes a gente está naquele nível um que fala assim ah, eu só me preocupo comigo e com a minha família. Aí vai aumentando ah, eu me preocupo até com o meu vizinho, né, que eu sei que ele chama João, que ele tem sobrenome Y, tá, aí eu vou aumentando. aí eu vou aumentando e vou falando assim, puxa vida, no meu bairro tem determinada situação que não foi resolvida. Então eu não conheço as pessoas, não sei o nome de todo mundo, mas eu estou ali trabalhando em pró, né, dessa situação, desse bairro. E aí vai crescendo o nosso nível neurológico que é justamente o quê? Esse amor mútuo. Aí vai de cidade, né, a gente fala assim que o preletor, ele vai estudando não só por conhecimento ou por uma evolução espiritual, é porque ele também tem a oportunidade de beneficiar mais pessoas. Então, você orientando, né, na sua cidade, você beneficia as pessoas da sua cidade. agora, se você consegue orientar no seu estado, imagine quantas pessoas, quantos lugares você pode ter acesso, né, de levar a verdade para essas pessoas. E se você conseguir, o Brasil todo, e se você conseguir outros países que nós temos dentro do ensinamento da Sei-Ti-Undiê, preletores que estudam para isso, né, e hoje nós estamos aqui no mundo virtual, mas as pessoas precisam entender que o contato físico também é importante. Então, não deixe de participar das reuniões que vocês têm aí no seu local. Ah, é poucas pessoas, mas vai, que é justamente essas pessoas que estão em busca, né, desse amor, tem uma empatia. Você sabe qual que é a teoria da empatia? É o mundo perfeito. e se o mundo já é perfeito, olha que lindo, a gente só não é, validou isso, porque tudo já está na mais absoluta perfeição e harmonia. Na Sutra fala assim, dentro de vós existe o reino de Deus, aquele que procura no exterior é perseguido de ilusões e não consegue jamais alcançar o reino de Deus, ou seja, busque saber o que tem no interior de cada um, busque a essência, né, porque quando a gente faz isso, a gente fica extasiado do que? Da vida espiritual e não na matéria, tá? Então, quando a gente se encontra com algumas dificuldades, hoje, o mundo inteiro, ele está realmente, né, passando por dificuldades em todas as áreas e a humanidade, ela busca o caminho para a solução e muitas vezes a solução dos problemas, ela está muito próxima de todos nós, mas nós não enxergamos e para isso só existe um caminho, o caminho da solução definitiva para todos os problemas e sabe qual é esse caminho? Ele consiste em mudar a nossa visão de vida, essa vida egocêntrica, essa vida de somente coisas materiais, né, e para quê? Para uma vida de altruísmo, uma vida que tenha mais significado, uma vida que você possa se sentir útil, uma vida que você possa proporcionar alegria e conforto para as pessoas, Então, esse é o caminho que vai levar à solução definitiva dos problemas. Então, se você aí hoje, né, está aí pensando, ah, eu vou desistir dos meus sonhos, então, como diz o nosso tema hoje, né, por que que as pessoas desistem do seu propósito? Justamente porque só pensa numa vida egocêntrica, né, e quando você muda para uma visão de altruísmo, a sua vida começa a ter significado, começa a ter valor, né, e não mais preço, porque as coisas materiais um dia, nós não vamos levar, né, ela tem que estar calcada justamente nesse desejo de vivificar todas as pessoas, de vivificar todas as coisas, né, eu coloco aqui hoje para vocês, coloquei aqui um galho, né, esse galho, ele foi de uma fruta, né, então, ele fez o papel dela, naturalmente, né, ele deu folhas, né, ele veio de um caule, né, deu frutos, e esse fruto aqui é a lixia, não sei se vocês conhecem a lixia, é um fruto bem saboroso, né, suave, parecendo uma uva, mas, o que que eu fiz? Eu fui lá, trouxe o galho para continuar vivificando, né, aqui dentro de casa, e toda vez que eu olho assim, eu falo, puxa vida, isso é maravilhoso, eu não preciso buscar só as coisas materiais, compradas, né, olha, que lindo isso, aí a gente fica calcado, né, em vivificar as coisas, e faça isso também com as pessoas, caso contrário, nós não vamos ter a possibilidade de conseguir a verdadeira prosperidade, então, se você quer realmente a verdadeira prosperidade na sua vida, a verdadeira felicidade, né, busque uma visão de altruísmo e de amor. Com isso, eu termino aqui o nosso estudo, desejando muita saúde a todos, muita felicidade, e que Deus os abençoe. Gratidão, e até a próxima, muito obrigada. os jovens em 2023. Jovens brasileiros estão sem perspectivas? Brasil é o segundo país com maior proporção de jovens nem nem, nem estuda, nem trabalha. Datafolha diz, sem esperança no Brasil, 76% dos jovens querem ir embora. a preocupante alta de suicídios entre jovens brasileiros. Jovens de periferia de Belém não têm esperança no futuro, aponta a pesquisa. Nas últimas 24 horas, 52.500 pessoas no mundo todo procuraram a palavra esperança no Google. Nas 52.500 pessoas, 40.500 eram brasileiras. Nas 40.500, 2.542 procuraram onde nasce a esperança. Neste ano, o tema da Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seite Unaia do Brasil será esperança. A vida do jovem é uma vida cheia de desafios, cheia de dificuldades e por muitas vezes esse caminho nos leva a certas escolhas que nos deixam talvez tristes, desinteressados, preocupados, porque a nossa base ela não está fundamentada onde deveria estar. E é por isso que nós devemos alicerçar naquilo que existe verdadeiramente. E é por isso que neste ano vamos falar de esperança. São 67 anos de história, 67 anos de celebração, onde vidas foram salvas, lares harmonizados, jovens mais felizes e tudo começou na primeira edição da Convenção Nacional na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Associação dos Jovens. em Ibiúna, São Paulo. Quando eu penso na realização da Convenção Nacional aqui na Academia de Ibiúna, a primeira coisa que me vem em mente são os pioneiros da Sei-Ti-On-Year e como eles construíram esse templo sagrado e receberam todos os jovens do Brasil. Agora é um momento de recomeço e novamente essas portas serão abertas e juntos abraçaremos todos esses jovens novamente. Na Convenção a gente tem palestras, práticas, oficinas, muita música boa com a nossa banda e a oportunidade de rever os nossos grandes amigos. Que na vida tem um lugar que é só seu. Não existe ninguém que pode ocupar esse lugar a não ser você. Esse é o primeiro princípio que a Associação dos Jovens fala para cada um de vocês. Ocupe o seu lugar. Eu chego na Convenção Nacional com sentimento de gratidão por poder fazer parte do movimento e participar das convenções desde os três meses de idade. E saio de lá com sentimento de trabalho realizado por poder levar esse ensinamento para o maior número possível de pessoas. A experiência de participar de uma Convenção Nacional é impossível descrever em palavras. E sim o sentir de amor, de alegria, é muita intensidade num ambiente só. E este ano a Convenção Nacional acontecerá aqui, nesse solo sagrado, na Academia de Viúna, onde estamos especialmente para fazer esse convite especial para você. Estamos te esperando no dia 30 de julho. O evento que vai fazer você sentir o amor de Deus na sua vida já tem data marcada. Palestras, orações, momentos de reflexão, dois dias transformadores. A sua família, seja ela como for, ela foi construída durante diversas encarnações e diversas experiências. E por isso, os seus familiares são dessa forma, pois tem uma história que está sendo construída. Agora, independente dessa história, o verdadeiro amor, o amor profundo, faz com que todas as angústias do passado sejam eliminadas. Você não precisa ter, porque você nasceu nessa família, você não precisa estar em guerra com seu pai, por exemplo, a vida inteira. Por encarnações e mais encarnações. Isso não existe. Não é um castigo. É simplesmente uma tendência mental. Quando essa tendência mental se transforma e eu consigo perdoar, agradecer e me reconciliar verdadeiramente com os meus familiares, manifestar o amor a eles não tem razão de existir desarmonia. A desarmonia desaparece e a harmonia predomina e se estabelece. Seminário Geral, Seminário de Gratidão aos Pais. 24 e 25 de junho de 2023. Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Sei-Tionoye Ibiúna, São Paulo. Para participar, acesse sni.org.br barra seminários ou entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2 2 1 7 Reserve seu tempo. Cuide de você! Se inscreva no canal e chali. LEF demi-OST O que? Perdoe! Música Legenda Adriana Zanotto